Música Aô! 319 no limite! Se inscreva no canal lá, abraço, valeu e vamos curtir a aventura na 319 no limite para o Gabriel lá de Juiz, meu irmãozinho, 319 no limite, olha a laminha que nós temos para atravessar, isso aí vai ser café pequeno perto do que o rapaz falou, aqui, então você é aqui, aí cubre o YouTube, aí cubre o YouTube, é aqui, é, é galera, eu acho que a moto vai passar dentro da lamoujo. Paz o atoleiro que está feio, é o atoleiro que a Dodge Ram acabou de passar. E aí Tchau, tchau. Vai, cima ou embaixo? E é atoleiro em cima de atoleiro Nesse pedaço aqui E olha que ainda não é os 3 quilômetros O que é que estás, já? Não, não é? Não, agora vai Bateu o gel? Tem parte que dá pra mim em cima E tem parte que não dá Que tem hora que tá forçando muito o joelho do geléia Então Eu dou umas andadas Agora lá vai a moto Eita Ela não quer ir pro mesmo lugar que nós, não Ela não quer ir pro mesmo lugar que a gente, não Acho que ela tá com medo dos 3 quilômetros já Tá querendo voltar E aqui aparentemente Começa Os 3 quilômetros de atoleiro Paramos ali, lavamos a moto Cuidando Não Ainda não Aparentemente é onde eu vou andar 3 quilômetros Mas Tem pedaço bom Ai Ai Me atolei Teve jeito não Me atolei Tá Não dá não Vamos lá. Vamos lá. O que que foi? Como que você conseguiu? O que foi? O que foi? O que foi? Piscina de gasolina. Fecha. Segura. Como é que eu vou levantar? Tu tá no meio? Pega o celular. Que levanta a moto. Você não vai aguentar. Aí. E agora? Bora seguir, né? Dedicação total a... Quem quer assistir aí? BR-319. A quem quer assistir. Não. Pegou. Pegou. Eu vou andando porque ou é assim ou vai continuar forçando o joelho do gelé. Dá pra cortar? Dá pra cortar aqui? Tá melhor. Tchau. 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 Pelo menos 200 metros já andei, exercício é sempre bom, apesar de ser aqui na 390 Vamos lá, vamos, vamos indo Aí é fundo Puxa pra onde? Puxa pra onde? Puxa pra onde?